Se vim aqui na quebrada, vai aprender o bem a barra Se não aprender sozinha, VM vai te ensinar Se vim aqui na quebrada, vai aprender o bem a barra Se não aprender sozinha, VM vai te ensinar Tu tá ficando louca, louca pra ficar Tu tá ficando louca, louca pra ficar Louca de maconha, louca pra sentar Louca de maconha, louca pra sentar Tu tá ficando louca, louca pra ficar Tu tá ficando louca, louca pra ficar Louca de maconha, louca pra sentar Louca de maconha Se vir aqui na quebrada Vai aprender o beba Se não aprender sozinha VM vai te ensinar Se vir aqui na quebrada Vai aprender o beba Se não aprender sozinha VM vai te ensinar Tu tá ficando louca Louca pra ficar Tu tá ficando louca Louca pra ficar Louca de maconha Louca pra sentar Louca de maconha Louca pra sentar Tu tá ficando louca Louca pra ficar Tu tá ficando louca Louca pra ficar Louca de maconha Louca pra sentar Louca de maconha Roca de maconha Obrigado.